Na cidade de Mantena, uma operação policial resultou na apreensão de três armas de fogo. Os militares receberam a denúncia e foram até a casa de um homem de 49 anos, né? Que afirmou o teu armamento. É isso que aparece na imagem aí, né, DS? Olha! É! A Alessandra Garcia tem outras informações. É! Três armas apreendidas na casa dele aí, né, o Alessandra? Exatamente nisso. E a polícia chegou até a este homem por meio de denúncias anônimas, viu? Essas informações repassadas alertavam que este homem teria duas armas em casa e essas armas seriam sem registro. Ele não teria a posse legal dessas armas. Só que quando os militares chegaram até essa residência, os policiais encontraram três armas de fogo. Duas espingardas calibre .36 e um revólver calibre .22, além de munições variadas. Esse homem, ele foi preso lá na cidade de Mantena e foi encaminhado para a Polícia Civil, para a Delegacia de Polícia Civil aqui de Governador Valadares, junto com todas as munições que foram apreendidas. Não só as munições, né? Com todos os materiais que foram apreendidos, Nico. E aí, se estiver sem documento, sem... não tem posse, não é CAC, não tem porte de arma, não tem registro da arma, não pode. Não pode. É. Fazer o quê? Obrigado, viu, Alessandro?